Sabe o que é isso daqui? Isso daqui se chama ventosa, ó. Ela faz uma pressão negativa, ela puxa a pele. Quando você tem uma ruga, aqui ó, ao redor dos lábios, aqui a sua marionete, suco nasoginiano, quando você coloca nela da forma correta, você melhora as suas rugas, ou seja, essa técnica resolve. E olha, como que ela funciona? Quando você coloca em cima da sua ruguinha, ela vai fazer algumas funções, como? Digamos que a sua ruga normalmente é funda. Então, com essa pressão negativa que ela tá sugando, puxando a pele, a ruguinha vem pra cima. E esse ato de vir pra cima, vir pra cima, repetição, quando você faz isso, todos os dias a ruga vai suavizando, 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 até ficar retinha. Fora que, ó, vou tirar, ficou levemente vermelhinho. O que significa isso? Aumentou a circulação. Quando aumenta a circulação da região, chega mais sangue, mais oxigênio, mais nutrientes. E vai melhorando cada vez mais a fibra de sustentação, o estímulo do colágeno. Ou seja, além da pressão, puxar ali, ó, a tua pele, a tua ruguinha que foi rompida ali, digamos, uma ruga, uma cicatriz, que ela também vai levar mais nutrientes pra essa região. E depois você realiza a massagem correta. Ela, junto com massagem, vai resolver a sua ruguinha. E essa técnica já é utilizada na estética, tá? De ventosas, utilizando pra aumentar a circulação, pra quem tem ali cicatrizes, pra quem tem estrias, pequenininhas, ponteiras, ventosas maiores pro corpo ou pro rosto. É utilizada essas ventosas também de sucção, até mesmo pra fazer acupuntura. E também, agora, ó, facial, você pode utilizar na sua casa também. Então, como você vai realizar, ó? Tá vendo aqui, quando tem aqui, ó, o caidinho, a cicatriz aqui, a ruga aqui? Esse se chama marionete. Você vai esticar a pele, não coloca, se você tiver ela bem marcada, não coloca com ela marcada. Estica, coloca em cima da região que é marcada e você deixa agora agir por 10 segundos. E lembrando que esse vídeo é patrocinado pela loja Patricilias com os melhores produtos que entregamos pra todo o Brasil. Olha como fica. Vermelhinho. Aumentou a circulação, isso é bom, é maravilhoso. Agora, na outra região, a estica e deixa agir também. Mas não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Fundamental pro nosso canal, tá bom? Compartilha o vídeo também, ó. Você pode ajudar uma pessoa a aliviar todas as ruguinhas sem precisar de cirurgia, ó. Aí, agora, suco nasogeniano aqui em cima. Ó. E depois você tem que passar um hidratante de alta qualidade que nós temos na nossa loja, que é patriciaelias.com.br Ó, vai marcando. E depois você também pode, agora, ó, com essa daqui embaixo e ir puxando. Sempre pega a primeira pressão, aí você segura a pele e puxa pra cima. Ó, segurou, segura a pele e puxa bem suave, que vai melhorando. Ó, suco nasogeniano. Aqui, quando suco, você só não precisa ficar massageando muito, não. Você só coloca mais embaixo, ó, perto da boca. Só aumentando aqui o ato de colocar a ventosa e a pele esticando, subindo, ó, vai suavizando. Se o seu problema é a glabela no meio da testa, é só você colocar nela, ó, que vai suavizar ela. O que que tá parecendo? Um unicórnio? Ó, e tem pessoas que tem ruguinha na testa também, ó. Aí você vai deixando 10 segundos. A testa, como ela já é mais lisinha, então ela já pode pegar a pressão. Pegou a pressão, você estica, ó, que é a massagem. Ó. Ó, tá com pressão. E aqui, ao redor dos olhos, é possível fazer, desde que você estique, mas aqui, ó, ela não consegue grudar muito. Então, ela consegue só dar uma puxadinha. Se a ventosa for menor, ela consegue. Aí, ó. Depois que você fez toda essa sucção, né, sucção com a ventosa, pressão negativa, pra aumentar a circulação, o aporte sanguíneo, melhorar ali a troca metabólica, estímulo do colágeno e também, ó, chupar, sugar essa ruguinha, você vai passar um hidratante de alta qualidade. Essa ventosa, normalmente, você consegue pela internet, tá bom? É só você digitar ventosa facial que você vai encontrar aí diversos modelos, tipos, etc. Só cuidado pra não cair em golpe. Compra ali num site idôneo, certo, pra você não cair em furadas. E se você tá perguntando, ah, mas será que eu posso usar uma embalagem flexível que faz essa sucção? O mais apropriado seria a ventosa, que ela já é feita para esta finalidade. Mas se você tiver uma vasilha, que a tampinha, ó, não machuque sua pele, ó, não tem atrito. Não tem atrito nenhum. Não haveria tantos problemas, porque essa vasilhinha, ó, ela também suga, ó. Não machuca a pele, ó, ficou vermelhinho, ela faz a mesma ação, a mesma, ó, tampa lisinha, gostosa, macia, ó, ela é flexível. Essa daqui é do aloe vera gel, que uma vez eu fiz de um vídeo e teve muitas pessoas que fizeram e deram muito certo. Ó, a mesma pressão, ó. Entendeu? Não tem aquele ditado? Quem não tem cão, caça com gato. Vê aí o recurso que você tem na sua casa, desde que não prejudique a sua pele. A ventosa é mais apropriada, mas se tiver aí a vasilhinha já e você souber utilizar, ok. E após utilizar a ventosa, utilize um hidratante de alta qualidade. Eu sempre gosto do Amazing Derm, você vai utilizar o que você tem na sua casa. Esse daqui tem na nossa loja, que é patricielias.com.br, que é o nosso site. Que possui mais de 30 ativos, inclusive a seiva de sangue de dragão, vitamina C, rosa mosqueta, ácido hialurônico, silício e muito mais. Então, ó, utiliza um hidratante de alta qualidade, a sua pele merece. Aí você vai fazer uma massagem facial completa no seu rosto e no seu pescoço, porque o seu pescoço também merece. Ó, sinaliza de uma forma ascendente, pra cima. Testinha, sobe, orbicular, ó, linhas ao redor dos olhos. E pronto, faça isso e sua pele ficará maravilhosa. Então lembre-se, pensou em estética, pensou Patrícia Elias. Beijos e tchau, tchau!